Música 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 Essa piranha do barco de hão Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Mas ele é prato, você mora a briga Mas só a puta, a baguia A baguia, a baguia, o sustinho acabou A baguia, a baguia 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 A baguia, a baguia, a baguia Bate dentro, bate dentro, bate dentro Ela tem, ela tem solta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa piranha é do Parque Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Mas ele é prato, conseguiu, vou na briga Mas só a puta, tava aqui A partir de agora, os suspiros acabam A partir de agora, os suspiros acabam Vai de quatro, vem de coxa, o pé na pele, quer a moça Vai de quatro, vem de coxa, o pé na pele, quer a moça Vai de quatro, vem de coxa, o pé na pele, quer a moça Vai de quatro, vem de coxa, o pé na pele Vai de quatro, vem de coxa, o pé na pele Vai de três, vem de coxa, o pé na pele Vai de quatro, vem de coxa Vai de quatro, vem de coxa Vai de quatro, vem de coxa Essa pireia é do Parque Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Mas ele é fato, eu busquei por uma briga Mas sou uma puta, tava aqui A batia levanta, os suspiros acabam Vai de quatro, vem de quase o velho a pele, quer água? Vai de quatro, vem de quase o velho a pele, quer água? Acosta pra cima da piedra e queira a força Vai safada, vai encosto, pena a pena e queira a força Vai de quatro, vem de dois Bate dentro, bate no ventre doce Pela pele, ela deixa Vai tomar tes, bate no ventre doce Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Bate dentro 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 Bate 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 Vai encorso bem na perna e que ela vai sopar Bate dentro, mete em dança 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 A CIDADE NO BRASIL Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser deputado, você mora a briga, vai só a puta, a baguia A ponte de avançada, o susto acabou A CIDADE NO BRASIL Música Vai de quanto vem de coça, o velho a pele e aquela moça Vai de quanto vem de coça, o velho a pele e aquela moça Vai de quanto vem de coça, o velho a pele e aquela moça Vai de quanto vem de coça, o velho a pele e aquela moça Vai de quanto vem de coça, o velho a pele e aquela moça Vai de quanto vem de coça, o velho a pele e aquela moça Vai de quanto vem de coça, o velho a pele e aquela moça Vai de quanto vem de coça, o velho a pele e aquela moça A CIDADE NOVA 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 Essa filha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Mas ele é prato, você mora a briga, mas só muda, lava a guia Abadir de água, o suspego acabou Vá de quatro, vem de coxa, o velho, a pele e aquela moça Vá de quatro, vem de coxa, o velho, a pele e aquela moça Vá de quatro, vem de coxa, o velho, a pele e aquela moça Vá de quatro, vem de coxa, o velho, a pele e aquela moça Vá de quatro, vem de coxa, o velho, a pele e aquela moça Vá de quatro, vem de coxa, o velho, a pele e aquela moça O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?